Música Fernanda Montenegro é a grande estrela da 39ª edição do Festival de Cinema de Gramado Homenageada com o troféu Oscarito ela recebeu o carinho do público no tapete vermelho Eu acho ela uma atriz perfeita para mim eu tenho um carinho imenso por ela como profissional, como ser humano Uma atriz completa, sucesso no rádio, no teatro, nas telenovelas e no cinema Fernanda Montenegro é a 21ª personalidade a receber o troféu Oscarito Ela que começou a carreira cinematográfica em 1965 e já fez mais de 30 filmes agora faz parte de um grupo que tem nomes como Grande Otelo, Walter Hugo Kifuri e Reginaldo Faria Faltava esse na minha vida e eu tenho muito orgulho de dizer que levar Oscarito para casa é um troféu muito qualificado na minha história Fernanda lembrou também sua trajetória do desejo em ser atriz e das conquistas da vida Vim para a vida, eu acho, de teatro e tudo mais a vida artística, pelo cinema de tanto que eu vi cinema de tanto que se sonhava com Hollywood um dia até parti lá No final, emocionada, a maior dama dos palcos e telas do Brasil dedicou o prêmio ao grande parceiro de vida artística E gostaria então de lembrar neste momento um grande amigo, companheiro de vida que foi Italo Rossi Nunca mais eu vou ter um companheiro de cena como Italo Rossi Muito obrigado Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.